Cadê o maluco que quebrou o vidro? Opa, gank! Baraka, gank gamer! Baraka, baraka gamers! Baraka wins do Mortal Kombat! Muito obrigado, Baraka! É nóis, mano! Tem que o forte de gank aí, mano! Obrigado, mano! Baraka wins, caralho! Lembrou do Mortal Kombat! Você não sabe nem o que é isso, né, mano? Vocês não tem nem idade pra isso. Caralho, Baraka é o cara mais feio do Mortal Kombat que tem, mano! O Baraka some, né, do Mortal Kombat, né? Ele não vai pros outros Mortal Kombat mais acima, não, né? Ou vai? Vai, vai sim, mano! É porque eu não lembro muito do Baraka. O nego usava muito o Baraka no Mortal 3 e tal. Depois parou de usar Baraka. Vejo um cara aqui na minha frente. Vou puxar 4x pra metralhar ele. Me viu? Vou atacar, velho! Quero nem saber. Miei! Foda-se! Ah! Tem, 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 tem! Não matei ele porque tem poucas balas. Não! O que você tá fazendo, moleque? Porra, na minha internet, caralho! Nunca aconteceu isso, mano! Quê? Porra! Vai cair, vai cair, vai cair. É muita live, junta! Porra, valeu galera da Baraka! É nóis! Tamo junto aí! Baraka wins! Perdi o farm. Ah, é sangue de festa! Você é retardado, cara? Tem graça nenhuma essa bosta Aí se você fala que o pessoal não fala Aí você não consegue responder todo mundo Sério, como que eu me curo aqui? Vai logo Salve, Vinicius Willer Salve, Fantasminha Emanuel Gamer J.I.G. Salve Pedro, Pablo Ana, Macumbeira e Cachaceira Quem tá falando mal de mim já? Já que eu já tô falando mal de mim? Na verdade eu não fui mijar não Eu vou falar a verdade Eu fui cagar, tá apertado Mano, um PM aqui pra mim Ô Yaku, segura a onda, hein, mano Que eu tô de arreia fudido aqui Vou ter que dar uma cagada ali Mas fica de boa Eu vou ler o Chaco pra vocês aí O cara tá meio ruim da barriga, né? Deve ter comido o Franco Eu tô super estragado Tá ligado Geralmente ele fica com um tempo ainda aí Tá falando o que de meu Yaku, filó da puta? Que que eu falei, rapaz? Que que eu falei? Nunca eu falei nada? Ele era só roubado Lixão Vai cagar lá, mano Você não tava apertado? Você acabou de mandar PM pra mim Falando que tava apertado, cara? Tá com treino na porta Ele fica segurando aí, mano Isso dá problema, hein? Intestino Tchau, tchau, tchau Muito obrigado Essa música é sensacional Tchau, tchau Esse tuba foda-se os caralho Ah, nós temos o tuba da Ucrã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Oh, meu Deus Esse patrocinador tem um kit de mais de 4 mil Eu vou ter que me transformar pra pegar ele Eww I was gonna clean my room Até que eu fizesse rosa Eu ia chegar e encontrar o bolo Mas então eu fizesse rosa Minha raça Minha raça Aaaaaah 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 Quando eu passo no pé do cabelo, peraí Oi pessoal, eu sou Dolinho Seu amiguinho vamos cantar? eu sou Dolinho Eu sou Dolinho Eu sou Dolinho Eu sou o Brasil Eu sou Dolinho Eu sou Dolinho A acceptivo A ver A3 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 inside Ai, minha carinha vai só ele ficar ai, ai, yeah, yeah baby, oh yes baby, oh yes, meu deus, que vergonha alheia, se fosse pra limitar minha carinha, eu não ia só ele fazer isso, porra, oh Maraca, agora só falta, oh, o bicho mandando, oh, oh, da raça raptoriana, ah level 7 também fraquinho, amigo, o bicho tava pulando assim, Ele pulou em mim, eu já corri Oi, curirinho Duda, vem aqui pra call Pois, ó Aí Ela desmaiou Aí eu fui lá e domei Caralho, foi foda, mas eu consegui, galera Porra, valeu galera da baraca É nóis, tamo junto aí Baraca, wins Perdi o farm Caralho Caralho Mano, levaram tudo, mano Eu não consigo nem clicar, mano Caralho, mano O nego tá pensando nessa porra, velho Não, eu não vou me jogar com você Porra, a beta ficou top Porra Ah, que porra é essa? Não, não puga não 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 Meu Deus Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O bicho corre demais, caralho Porra é essa, mano? Tá vinhado, porra Grande Ok, aqui nós vamos Freestyle Friday No.9 Agora, antes de você pôr a arma em qualquer coisa Isso é supposed to be like a house party type song Like 2004 So sing along when you can That clock keeps ticking like a metronome And my thoughts keep telling me to get me home But my balls keep telling me to let me out